E agora vai tentar roubar meu carro? Lógico. Será que ele vai tentar roubar meu carro? Acho que ele é louco, né? Não precisa esconder. Acho que ele é louco. Boa, boa pra melhor do mundo, como se tava em A Ponto de Interrogação. Eu tô com sono, tô com preguiça, tô cansada. Eu tô vivendo um loop infinito, onde eu acordo e venho pra cá. Só estresse, Jonathan. Me manda mais estrela pra eu ficar mais estressada. Falcão, cuidado aí, Otinho. E a quantos? Eu quero 10 mil. Manda pra mim, manda. Vai voltar. Opa, opa. Entrou, já entrou, Rogério. Olá, olá. Você viu mais ela? Não, não, não. Não, não, não. Ainda não tô tendo essa condição, está foda pra clonar cartão esses dias, kkkk. Mas toma aí, 180. Eu não quero fruto disso, não, tá? Pera, pera, já que o pendrive tá com nós aí, né? Pega mais as e liga. Olha só, eu não quero fruto de cartão colunada na minha live, não, tá? Você pode parar. Chama o teu vulgo malvado. Pega mais as e liga. Pega mais as e liga. Vou parar, né, Jonathan? Movimenta a vinha. Nem pra me ter dançado. Nem vi que era você que tinha mandado. Opa, parece que deu certo aqui o cartão vinha. Saíram na poada umas com as outras, né, cara? Meu Deus do céu, ó. A batata parece que saiu na porrada umas com as outras. Escova direito esses dentes aí, venha. Não tô com bafinha. Obrigada, Celestelo, Jonathan. O chat odeia você, filha. Tem tudo inveja que você é rico e eles são pobres. Fala que você é um chat, não, porque eles são tudo falsos. Não sei com o que eles aprendem isso. Mas, né, obrigado pelas estrelas, né? Depois me conta como que é ser rico. Tá? Obrigada, Jonathan, pelas 500 estrelas. Deu quase mil já, falta pouco, por 10 mil. Então, é um bagulho que... Primeiro que cachorro quente pra mim é... Ela gosta da putaria da... Quase completei a chuva, não foi dessa vez. Tente outra vez. Dá pra ir de novo, Jonathan. Tô brincando, tô abusando já. Obrigada, Jonathan, de qualquer forma, viu? Tamo junto. Já mandou demais, já tá ótimo. Quer dizer, se quiser mandar mais, pode mandar. Mas, né, eu tenho que pagar, tipo assim, Ah, não precisa, mas no fundo eu quero. Tá bom? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL